E aí chega, chega, chega o FMI, sabe o que o FMI falou de ontem para hoje? Que o crash do Bitcoin não chegou a atrapalhar a estabilidade financeira, não causou dano ou causar qualquer coisa aí, a estabilidade financeira global, olha só você, que coisa, tipo putinho fazendo merda lá na guerra, pois é Alexei, exatamente, a maior parte dos russos não tem nada a ver com o que o infeliz está fazendo lá com a história da guerra, mas essa notícia aqui ela é interessante cara, de chegar o FMI e falar que o que aconteceu com o Bitcoin, não causou nenhum dano na economia global, só que aí eles sacaneiam né, porque eles pegam e metem um ainda, sabe quando o cara ele fala assim, eu vou falar, mas eu não vou abrir mão, eu vou falar, mas eu não vou abrir mão, então assim, Bitcoin não causou dano, a queda do Bitcoin não faz nada aí na estabilidade financeira do mundo, ainda, aí eles metem um ainda lá para deixar aquela porta aberta, os caras continuam pensando, pô mano, vamos ter que continuar olhando aí, porque o Bitcoin um dia vai zoar né, um dia vai fazer, e por aí vai, cara, é dose né, é dose, e aí, puta, tá aí, o relatório deles, o relatório deles, tá aqui, eu vou compartilhar o link, eu não li o relatório, tá, é o update de July aqui, eu não li o relatório, tem o link, na verdade aqui tem o link para o relatório, tá, o link para o relatório está aqui, download o report, é, vocês entram aí, baixem o full report, mas eu achei interessante o fato do FMI chegar e falar, olha, o Bitcoin não fez nada não, cara, 1.43 ia conseguir causar, é boa questão né, Welber, acho que eles deixaram ainda para deixar a porta aberta né, os caras gostam da deixa né, falar assim, não, ah, então, falou que não faz, mas ainda, né, cara, isso que é brincadeira velho, mas tá aí, eu achei que isso é bom cara, eu achei interessante, interessante que os caras, ah mano, tem que abrir mão uma hora né, tem que abrir mão uma hora. Ah mano, tem que abrir mão uma hora, tem que abrir mão uma hora,